Super Herói Mas que a aventura é pura diversão Ver meus super heróis em ação Fazem tudo só pra nos defender Vou ser assim quando crescer Vamos salvar o planeta do mal Aposto que vai ser legal Meu herói, super herói Pra sempre na minha lembrança Vão ficar e me guiar Quando eu deixar de ser criança Meu herói, super herói Aqui na Terra ou em Marte Todos nós, não estamos sós Mas cada um faz sua parte Nós somos super heróis Super heróis Nós somos super heróis Super heróis Homem-Aranha Superman Mulher Maravilha Digimon Toda criança tem o seu poder Um super herói pode ser você E se você abrir o seu coração Vai aprender essa lição São muito honestos Eles são demais Protegem nossos animais Meu herói, super herói Pra sempre na minha lembrança Vão ficar e me guiar Quando eu deixar de ser criança Meu herói Meu herói, super herói Aqui na Terra ou em Marte Todos nós, não estamos sós Mas cada um faz sua parte Nós somos super heróis Super heróis Nós somos super heróis Super heróis Tchau Tchau